Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? O objetivo da minha aluna, no meu caso, que aconteceu na segunda-feira, era um objetivo de passear. Ela fala, Rafa, o meu cachorro aqui, o meu caso é o seguinte, eu não consigo passear com o meu cachorro, na verdade eu consigo passear, mas a cachorra tá puxando e tal e não sei o quê. E aí, vamos lá, o que eu quis passar pra ela? Bom, beleza, entendi o principal objetivo. Se eu entendi o principal objetivo, o que você precisa fazer pra resolver esse principal objetivo? E aí eu perguntei pra ela, você acha que fazendo os treinos de obediência, senta, deita, fica, e aqui, você vai resolver do seu cachorro andar ou não te puxar durante o passeio? E aí ela entrou naquela dúvida. Por que que eu plantei essa dúvida na cabeça dela? Pra quê? Pra que ela pensasse que existe uma coisa que vocês precisam gravar, galera. Todo problema, todo problema, quando vocês trazem o problema pra mim, igual vocês trouxeram aqui na nossa live o problema, vocês trouxeram um problema pra mim. Todo problema, ele é o sintoma, é o que você tá vendo, tá? Qual que é o sintoma? É o sintoma que você tá vendo ali. Então, o que você tá vendo? Vamos supor, tô com dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma, tá? E ele é um problema. O que vocês gostariam que eu fizesse era, toma esse remedinho aqui, toma essa neusaldina aqui, toma esse AS aqui, toma essa, sei lá, toma esse remedinho aqui que você vai resolver o seu problema. Era isso que vocês queriam que eu fizesse. Mas eu preciso ser muito claro pra vocês e falar a grande verdade. Infelizmente, não dá pra fazer isso. Porque não existe esse tipo de solução mágica ou o remedinho que vai resolver o seu problema, tá? O que nós precisamos entender é que a gente tem que voltar alguns passos e descobrir qual é a causa desse problema. Beleza, tô com dor de cabeça. Eu me alimentei bem hoje? Me alimentei bem. Eu tomei água? Fiz a ingestão de água? Fiz a ingestão de água. Porque a dor de cabeça, ela pode refletir por causa do seu rim que não tá trabalhando bem. Por causa do seu fígado que você comeu algo gorduroso. Por causa, sei lá, um milhão de coisas. Beleza, me alimentei bem, ingeri água. O que mais? Pô, peguei... Dei algum mau jeito? Por que deu um mau jeito? Pode ser que tenha algum desvio ali de colura, de sei lá, qualquer coisa do tipo. Um fisioterapeuta sabe explicar isso muito melhor. Que tá afetando e tá pegando aqui a minha dor de cabeça. A minha neosaldina, ela vai ser paliativa. Se eu tomar uma neosaldina, ela vai ser paliativa. O que é paliativo? Vai resolver ali no momento. Putz, vou tomar agora, vai resolver 10, 15 minutos. Beleza, resolvido de 10, 15 minutos. Uma hora, duas horas, sei lá quanto tempo. Daqui a pouco esse negócio volta tudo de novo. Voltou tudo de novo, o que vai acontecer? Quando volta, dor de cabeça tudo de novo. E aí eu vou lá e vou me medicar duas vezes. Ao invés de ir atrás de resolver o problema. Se é um problema... Articular, vamos chamar assim, né? O que eu preciso fazer? Preciso fazer um RPG, preciso fazer uma fisioterapia. Preciso fazer algo, né? Que vai resolver esse problema e não ficar me entupindo de remédio. Tá? Então, uma das coisas que eu preciso ficar claro pra vocês. Às vezes, vocês tentam resolver o problema de vocês. Que é um problema com uma causa mais complexa ou mais difícil. Tá? Tomando neosaldina. A neosaldina não vai resolver o problema de vocês. O que vocês têm que entender é que tem que descobrir a causa. Descoberto a causa, a gente vai tratar dessa causa. Pra resolver o seu sintoma. Então, no caso, né? Por que eu expliquei isso pra vocês? Porque é muito importante que vocês entendam o passo a passo do jogo. É isso aqui. E a forma como eu passo dentro do manual do cão. É pra que vocês tenham capacidade de vocês mesmos treinarem os próprios cães de vocês. Tá? Tchau. 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 Tchau.